O tronco ele já foi aramado, ele já está posicionado no ângulo que eu quero, já tem uma curva, então eu não tenho que mexer mais. A partir do tronco para toda a galhada eu aramei tudo. Nesse aqui está todo aramado também. O que eu fiz aqui? Um galho e outro que morreu, eu preparei uma madeirinha morta. Bem-vindo ao Live das Terças, esse é o projeto da Como Fazer o Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir a oportunidade para tirar as dúvidas sobre o galeiro do Bonsai todas as terças às 19h. Espero vocês! Tudo bem? Hoje eu estou aqui sozinho, então menos capacidade técnica. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento de junípero e tirar algumas dúvidas. Hoje aqui está bem chuvoso, olha as plantas bem encharcadas. Então eu peguei esse tipo de churrezinho, eu vou falar a história dessas plantinhas para vocês. Vou botar essa mais para vocês verem. Está aramado, nada está posicionado. Aí eu vou explicar para vocês um pouco sobre. E conforme a gente está conversando, daqui a pouco eu posiciono elas e abro para perguntas. E aí a gente vai batendo papo. E tudo mais, tá? Fala, Edu, beleza? Boa noite. Edu Moretti, grande amigo, já está aí na área. Então galerinha, hoje a gente vai falar sobre junípero um pouco, né? Mas eu quero mais contar a história dessas mudinhas aqui. Falar sobre idade de planta, alguma coisa relacionada para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Qual realmente a relação do junípero ou de qualquer outra planta que não seja nativa, que cresce mais lento, com a idade e com o desenvolvimento em si. Tá certo? Então agora já são sete e dez. Então já vamos começar a bater o papo já, né? Quem quiser ver depois, essa live vai ficar aqui. Depois, mais lá na frente, vai para o YouTube também. Lá no canal Como Fazer Bonsai no YouTube. Então, essas mudinhas aqui, essas aqui são plantas bem antigas até, tá? São plantas que eu peguei mudinhas mesmo, que vinham naqueles saquinhos que a gente compra. E na época que eu tinha floricultura, então essas plantas, vocês olham assim, elas estão miudinhas, mas eu tenho elas há mais de dez anos. Por quê? Cultivo. Não foi deixado crescer, não deixei galho de crescimento algum. Não teve nada. Entende? E aí, ela foi ficando pequenininha, eu fui só ramificando, ramificando e ficou desse jeito, tá? Boa noite aí, Bruno. Então o que que acontece? Vocês vão ver que eu tenho várias madeirinhas mortas pequenininhas aqui, ó. Essas madeiras mortas que eu tenho aqui, eu poderia ter feito uns galhos de crescimento, deixava ali, né, de sacrifício, porque daí a árvore toda engordava e mais lá na frente eu ia ter uma árvore maior, botar em pote maior. Mas só que eu tinha problema com o espaço, né, ainda tem um pouco. Então eu não tenho como botar num pote grande, fazer uma mamadeira, fazer alguma condição que cresça bem. Então o que aconteceu? Ficou fininha. Ficou bem pequenininha assim, embora seja uma planta velha. Isso aqui são jacaré, tá? Que é o juníperos horizontales. Então, acabou ficando assim, eles eram retinhos, eu passei arame na época, dei um movimentinho de tronco, coisa simples, porque era coisa de quem não entendia nada, né? Isso aí faz parte quase logo em seguida do meu início. Então, são plantas que apanharam muito comigo, tinha muito mais, várias pereceram, tenho mais outras que estão por ali assim, tem estimpato também, tudo nesse estilo assim. São plantas antigas, mas são plantas que sofreram no meu aprendizado. Então, são plantas que me ajudaram, né? Elas foram junto comigo no início até hoje, se eu mexo hoje com o junípero de 35 anos cultivado no chão, vindo lá do... Inclusive, a gente vai fazer isso nesse fim de semana, no outro fim de semana, a partir do dia 20, 20, 20, 19, 20, 21, 22, acho, sei lá, por aí. Mais ou menos, a gente vai estar lá em Lagiado, lá na Top Bonsai do meu amigo Daniel. Daniel Hettgen com o mestre Mauro, Stenberger, Chicão e toda a turma da escola que está fazendo o segundo ano, esse ano, 2023. Então, muito bacana, vou mostrar para vocês, vou fazer tudo para todo mundo acompanhar, tudo que está fazendo lá, né? Pode deixar. Se eu não fizer live, muita coisa assim, que provavelmente vão estar meio atrapalhado, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter várias gravações, então o Thiago está me ajudando e a gente vai botar bastante coisa no YouTube, Instagram, tá bom? E tudo relacionado, a maior parte, realmente, a juníperos, né? Porque a nossa escola é uma escola avançada de juníperos. Tá? Gente, daqui a pouco eu vou abrir, eu vou só posicionar esses galhinhos aqui, explicar alguma coisinha sobre, tá? E daqui a pouco eu vou abrir para perguntas mais abertas mesmo, livres, e vou deixar para vocês, eu vi que já teve gente ali que fez solicitação para participar do vídeo, o Azeredo, eu não sei se fez sem querer, de toda forma, Azeredo, depois quando eu liberar, aí me chama, porque daí eu vou abrir, aí eu vou abrir o vídeo em duas pessoas, aí vocês podem fazer, tirar dúvidas, inclusive se quiser mostrar planta, que eu puder tirar alguma dúvida, a gente sabe que não é fácil tirar dúvida, principalmente juníperos, assim, na, pela, pela câmera, né, pela chamada de vídeo, mas a gente tenta, né, pelo menos a gente escute um pouquinho, vamos conversar, tá certo? Então, o que que eu vou fazer, gente, hoje, eu queria contar para vocês, né, sobre a idade, que a idade não volga tanto, quando a gente, o que volga é o cultivo, então por isso que muita gente fala, ah, esse aqui é um bonsai de 50 anos, às vezes, essa planta aqui, vou falar para vocês, que tem, eu não sei, eu tenho que dar uma olhada se eu tenho fotos deles antigos ali, mas tem baixo, uns 13 anos, vê só, não é nem a grossura do meu dedo, tá vendo só, ó, não é nem a grossura do meu dedo, fininho, porque sempre foi podado, sempre cultivado desse jeito, e assim ficou, tá, então, o que que aconteceu? Aí, eu todo ano, eu faço essa manutençãozinha dele, que é o que? Para ver como é que ele está ficando, então eu vou, ramifico todo, porque acontece um monte de coisinha, o que que eu fiz agora? Aramifico, já está tudo aramado, aramei com alumínio, tá, é só para dar a forma, essas que são plantas que, como eu tenho pouco espaço agora aqui, eu vou, depois que eu deixar eles prontinhos, eu vou vender, essa, essa e mais vários nesse estilo, estão assim, são plantas antigas, plantas bacanas, mas são fininhas, com pouca proporção, então, tem esse probleminha, então o que que eu vou fazer? Eu já deixei pronta para vocês, só que ela está bem encharcada, mas não tem problema para aramar, para amar e para posicionar, quando está encharcado, não tem problema, até é bom, quando a gente faz uma aramagem, é importante, às vezes, até passar um pulverizador com água, para poder ficar melhor assim, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou só posicionar, montar uma copinha rápida, não vai ser uma coisa muito sensacional, porque, porque já é uma coisa que eu já venho sendo feito, então, eu vou posicionar novamente os galhinhos, mais ou menos, para montar uma copa, tá, muitas vezes, quem é iniciante, fica com aquela coisa, pô, mas será que, que difícil que é? Primeira coisa, o que que eu fiz? O tronco, ele já foi aramado, ele já está posicionado no ângulo que eu quero, já tem, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem, já tem uma curva, então, eu não tenho que mexer mais, a partir do tronco para toda a galhada, eu aramei tudo, tudo, nesse aqui, está todo aramado também, o que que eu fiz aqui? Um galho, outro que morreu, eu preparei uma madeirinha morta, só dei uma peladinha, ah, mas é tão fininho, né, para vocês olharem bem, ó, é bem fininho, a madeirinha morta, mas isso aqui é legal, é legal por quê? Porque a madeirinha morta, bem fininha, em uma planta pequena, ela mostra bastante delicadeza depois de pronto, mostra mais, parece mais real a árvore, entendeu? Então, vamos lá, após dito isso, eu, essa aqui é a minha frente, onde tem um pouco de madeira morta, essa curva está bacana, vamos ver, aqui tem mais galhos, então, é onde eu consigo fazer, ó, aqui tem bastante galho de fundo para fazer um fundo aqui, então, é isso daí, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer virado para o outro lado, porque isso aqui é uma coisa rápida, né, não vou ficar ensinando como faz o posicionamento, porque é uma coisa que muitos de vocês já sabem, eu só vou fazer isso que eu queria mais era ensinar isso aqui para vocês mesmo, sobre, né, alguns alunos meus também, alguns provavelmente vão se lembrar dessas plantinhas, porque já faz anos que eu venho mostrando a evolução de algumas, então, eu vou mostrar aqui agora o que que eu faço de uma forma rápida, de uma planta que já está toda aramada, vou apenas posicionar os galhinhos fazendo uma, fazendo uma silhueta, eu começo aqui, já começo aqui, já sei mais ou menos onde vai ficar, aqui eu quero mais para baixo, porque é um galho de fundo, então, depois eu vou mostrando para vocês, tá? Eu já viro já. Então, eu vou montando o patamarzinho, fechando, porque é uma árvore muito pequenininha, então tem que tomar cuidado também, né, dependendo do que fizer aqui, pode machucar e perde o galho. Tá vendo que eu já montei mais ou menos aqui, e assim a gente vai baixando e vai montando. Daqui a pouco eu abro para vocês, para a gente bater papo, não esqueçam, de repente, de anotar as perguntas que vocês têm e tal. O Casca Grossa está hoje de novo aí, obrigado por estar sempre com a gente. Olá, professor, por que no Brasil não temos muitos uníperes como bonsai? Falta plantas para trabalhar? Então, sim, falta com qualidade, tá? Mas, hoje em dia, nós já temos gente trabalhando em cima disso, tipo o Chicão, tem muito material bom para trabalhar, porque, assim, uma coisa é a gente ter um material de start, que é um material tipo esse daqui, esse daqui, embora já seja trabalhado há bastante tempo, é um material mais básico. Mas, quem gosta de trabalhar com um pouquinho mais de nível no bonsai, vai querer um material mais interessante, né? Um material que seja com uma qualidade maior, para fazer uma arte mais interessante. Para fazer isso, a gente precisa de um material com calibre melhor, precisa de troncos já curvados, precisa de bastante opção para fazer madeira morta, ou vou querer fazer isso aqui no estilo X, Y, Z. Então, para a gente conseguir isso, demora para se cultivar um material desse. E a gente nunca teve muito isso no Brasil. Por isso que sempre o tropical é uma coisa muito mais rápida de se ter e tudo mais, né? Então, por isso que é fácil. Agora, hoje em dia, já tem um material interessante, feito inclusive pela bonsai do campo, sabe? E vários bonsaistas que pegaram esse tipo de material de start, de início, e já estão deixando eles bem adiantados, e estão vendendo esse material também. Lógico que é um material que acaba ficando um pouco mais do que como se fosse o custo do start, óbvio, né? Porque é um material bem mais adiantado. Mas vale demais, porque se não tivesse esse tipo de material, aí não adianta a qualidade da nossa arte. Vai ficar toda a vida básico. E isso daí é que é o ruim. O legal é a gente realmente acompanhar alguma coisa que fique um pouco melhor. Bem, a princípio, tá vendo só? Não é uma coisa... Deixa eu sair da frente aqui para vocês irem bem. Ó. Tem feito isso aqui, pode colocar um pouquinho para baixo, alongar aqui. Ó. Mais ou menos isso aqui seria a frente dela. Ó. Agora é deixar ele encher um pouquinho, tá? Esse aqui é um. Tá? Não quero ficar alugando muito vocês com essas plantas, mas é que assim, eu queria mostrar para vocês verem realmente como que fica e coisa e tal, né? Então, vou deixar esse aqui, como já está pronto. Quando a gente faz isso aqui, quem tem essa ferramenta em volta, rolinho de arame pode dar problema, um galinho ou outro, aí precisa de aramar. Então, é bom deixar tudo aqui. Ó. Esse daqui é um pouquinho mais alto, um pouquinho, é uma muda um pouco melhor. Melhor qualidade, tá? Então, ela faz uma curva mais interessante e tem uma massa verde maior. Ele fica um pouco mais alto que aquele ali. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui, me lembrar como que era ele. Bem, eu tenho a opção dos dois lados. Tenho bastante musgo nele agora. Eu tinha limpado, mas isso aqui está dando uma temporadinha de chuva. Então, já o verdinho começa a grudar rapidinho, né? É assim mesmo. Pronto. Eu vou passar uma escovinha, tá, gente? Aqui a escova não está aqui, está lá dentro. Não vou pegar agora. Então, bora trabalhar. Aqui é mais ou menos a nossa frente. E aqui eu vou começar com sashinoeda, que é o quê? Primeiro galho. Vou fazer um primeiro patamar, um pouquinho mais aqui, saindo dessa curva. Um pouquinho para cima. Então, um pouquinho para cima. Lembrando que isso aqui não é uma aula, tá, gente? Igual a gente tem dentro dos nossos cursos. Não é uma coisa que vai fazer uma grande diferença, que é para tirar dúvidas. Então, muitas vezes a gente pode ficar com um pouco de dúvida. Não tem problema. Por isso que a gente vai bater um papo depois aqui de eu movimentar esses galhinhos. Vamos conversar um pouquinho. Não vamos perder tempo. Vamos bater papo. Então, quem quiser, tiver uma planta que queira mostrar, já se prepara. Tá certo? Já se prepara e já pega a planta, porque daí é só botar para participar do vídeo. E eu vou chamar vocês na responsa aqui. Não tem problema. Bem simples. Não precisa ficar com vergonha. Tem gente que fica com vergonha. Não precisa ter vergonha. Tem que ser sem vergonha. O jeito que anda esse mundo aí, sem vergonha, está tudo certo. E assim a gente vai vendo. Vai vendo, vai ajeitando, vai arrumando. Estou fazendo aqui com uma velocidadezinha um pouquinho maior, para a gente não perder tanto tempo. Mas, isso daqui é uma coisa que é bem prazeroso fazer, viu gente? Então, para mim, a parte mais prazerosa que tem no bonsai é realmente fazer a parte de estilização. Ou seja, a estilização é uma coisa completa, né? Mas, o posicionamento de galhos, que é o quê? A planta já está toda aramadinha. Você vai pegar e vai colocar os galhinhos no lugar e montar a copa. Fazer a silhueta da sua árvore. Então, isso é muito legal. É a parte mais artística pra mim no bonsai. Meu gosto, né? Cada um gosta mais de uma. Tem gente que ama aramar. Eu gosto de aramar, tá? E tem gente que não gosta muito de posicionar. Às vezes, não tem tanta facilidade. Porque eu sei que é uma dor grande que todo mundo tem. É a tal do posicionamento, né? É ter aquela visão, né? Muita gente chama lá das antigas, da visão do dragão. Que é saber o que vai fazer com aquele material. O material está ali, ok. E o que eu faço? Né? Isso daí é uma coisa um pouco complicada. Mas, nada que um pouco de prática, uma escola, né? Uma boa conversa de vez em quando. Não, de jeito. Tudo se arruma. Ninguém aprendeu e já tem um dom absurdo, tá? Tudo é prática. Vocês vão ver. Ah, mas tem aquele professor X que aonde ele bota a mão fica maravilhoso. Tá, mas aí, às vezes, não precisa fazer igual ele e ficar maravilhoso. Aí, de repente, se ficar bom, já é um começo. Se você praticar, às vezes, igual ele, aí sim. Aí, logo, logo, tá ficando igual o mesmo resultado, né? Então, bastante esforço, bastante resultado. Pode ter certeza. Porque eu conheço bastante gente que tem a mão pra coisa e deixa escapar a mão. Não quer mais. E eu conheço um monte que é esforçado e que se deu muito bem. Por quê? Porque foi lá e tentou, 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 tentou. Treinou bem mais do que aquele que tem o tal bom e foi pra frente. Tá? Então, é isso daí. Tem que fazer isso daí mesmo. Praticar bastante. Esse aqui, mesmo tendo uma copa um pouquinho maior, ele ainda me faltam os galhos. Sabe? Eu vou fazer ele mais ou menos assim, mas ainda tá me faltando alguma coisa aqui que eu não gostei aqui que faltou. Mas aí, eu tenho que deixar agora ele estourar mais uns brotos. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer, não. Tem que esperar mesmo. E a paciência. E assim eu vou brincando com eles. Um dia ele fica certinho. Pra isso que serve, né, gente? O resultado rápido vai te dar uma satisfação maior do que aquele que tu lutou mesmo. Ó, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, deixa eu sair da frente, mais ou menos isso aqui. Eu precisava que ele viesse um pouquinho mais acima aqui, ó. Tá? Então, quando estourar mais brotinho, ele monta ali aquela copa. Ó, mais ou menos, mais ou menos isso aqui. Então, já tem galinhas o suficiente. Só falta ele rame e ficar um pouquinho mais. Tá vendo? Então, é isso aí. Bem, well, deixa eu botar isso aqui pro lado. Isso aqui é uma parte da nossa live. Já acabou ficando tarde. Porque é passar rápido, né? O meu combinado, mais ou menos, uma meia hora, quarenta minutos. Então, vamos ver se tem alguém com dúvida. E a gente, por favor, agora, como eu tô sozinho, só vou conseguir ver a partir de agora o que que tá escrito, tá? Então, por favor, vamos lá. O Ailton tá perguntando qual o valor de um bonsai. Depende de um bonsai, tá? Valor de bonsai é uma coisa que é muito complicada de te falar. Porque varia de muita coisa, tá? Tem o mais comercial, um pouquinho mais artístico, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais bonito, uma muda melhor. Então, cada um tem um preço. Bonsai, tá? Agora, se você pegar coisinha mais comercial, que é tudo igual, feito mudinha na esteira, aí é outra parada. Aí você consegue preço mais comercial. Aí, né? Aí varia bastante. Gente, alguma dúvida? De repente, até sobre a estilização mesmo, colocação do lugar. Ó, acho que ficou assim, mais ou menos. É simples, né, gente? Isso aqui é um material simples, um material pequeno. Deixa eu só ver aqui pra baixo, aqui, se alguém, pra cima, né, se alguém falou alguma coisa. Ah, o Edu falou aqui, ó. Quando trabalho junípero, principalmente o primeiro trabalho, encontra dificuldade de quando limpar, de quanto limpar os galhos pra não faltar massa verde no momento posicionado por patamares. Tá, eu vou falar sobre isso. Nando cobra, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Bem, eu acho que é isso aí mesmo. Foi só o Edu que fez essa pergunta. É, eu vi ver o Edu. Então, assim, cara. O junípero, ele tendo esse tipo de galhinhos fininhos, é muito perigoso. Na hora de estar podando, às vezes a gente bate o dedinho ali, alguma coisa, ele acaba quebrando e não mostra que quebrou. Parece que ficou ali ainda. Então, dá um tempo depois de uma poda, depois de mexer um pouquinho, ele torceu e ele não dá pra ver isso aí. Aí, vê, tu olha, depois de dez dias tem um monte de parte que tá escura, quer dizer, quebrou aquele galhinho, perdeu aquela massa verde ali. Então, o que eu te digo é o seguinte, quando tu for mexer junípero, sempre deixa a mais. E outra coisa, tipo, isso aqui já é uma coisa mais antiga e tal. Mas se eu pegasse esse material pra fazer o primeiro trabalho, como tu falou aí, fosse fazer agora, e ele tivesse mais galhos e tudo mais, eu faria a árvore aqui, mas de repente se o galho sai pra cá e tem mais verde, eu não podaria. Eu deixaria até, inclusive, pra mais na frente fazer uma madeira morta. Mas até aqui tá totalmente recuperado, eu deixaria esse galho verde aqui, cultivando ele ainda pra um problema lá na frente. Isso aí se chama galho de segurança, tu sabe. Então, é sempre importante deixar, tá, um galho de segurança, porque ele pode dar problema e dar problema chato. Porque se isso aqui morrer, vai que sai tudo de um ponto mais ou menos só, morre isso daqui e tu não tem manhã pra frente e acabou a tua planta morreu. E se tiver mais alguma coisa no galho de segurança, tu consegue inverter ele, né? Porque o Junípero tem isso, né? A gente consegue torcer e fazer ele ficar menor, compactado. Acho que é isso, né, Edu? Aqui o Saulo falando, estilizei o Itoigawa e depois secou uns 70%. Acho que poder e raiz mais. Ah, então, aí é que tá. Tu estilizou e tu podou raiz. Então, tu fez duas coisas, né? Provavelmente, tu fez tudo num momento só. Quando tu fala estilizou, eu penso que tu fez poda, penso que tu passou arame, colocou os galhos num lugar e fez o transplante. Então, da mesma forma, cada um procedimento desse daí é um estresse que a planta absorve. Se você faz muita coisa em um momento, a planta sente em diversos níveis e pode chegar, inclusive, a óbito ou perder vários galhos, como aconteceu contigo. Então, eu acho assim, se você não conhece tanto a espécie ou aquele exemplar que tá na tua casa, chegou há pouco tempo, coisa e tal, ou não tá com muita saúde. Então, se não tá com saúde, nem mexe, não faz nada, deixa ele vigorar bem, ficar bacana pra depois mexer nele. Fora isso, tem que deixar ele ficar bem saudável e aí sim, mas aí eu te indico fazer uma coisa de cada vez. Mas de cada vez que eu digo é tipo por estação, entendeu? Tipo assim, agora é inverno, tirou 60% da raiz, esperou um mês pra transplantar. É, mas às vezes o junípero, ele não demonstra nada, ele fica paradinho um mês, não dá pra ver nada. Então, o que eu posso dizer assim, de repente, inverno, como é mais frio, tu vai lá e faz o que? Isso que eu fiz aqui, faz uma podinha, passa um arame, coloca no lugar, não mexe o substrato. Entendeu? Inverno, não é um mês, agora lá na primavera, início de primavera, ele começou a estourar uns brotão e tu já tá querendo fazer o transplante, aí tu faz. O ideal, o que que é? Fazer isso num outro ano, entendeu? Aí o que tu faz? Tu avalia o que ele precisa. Ah, agora ele tá muito grandão, tem que podar pra ele voltar a brotação. Então, eu faço isso agora. Ou, não, o substrato dele tá uma pedra, sou obrigado a mexer no substrato agora. Então, tu vai lá e mexe o substrato, deixa o resto. Outro ano, mais ou menos na época ideal, tu faz um outro procedimento. Beleza? Ah, aqui, esperou pouco, amigo junípero, tem um procedimento por ano com segurança. É, mais ou menos isso aí, Bruno. Então, é isso aí mesmo, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer mostrar alguma planta? Quer participar do vídeo? Antes tinha um parceiro que eu acho que fez ao contrário. Fez sem querer, né? Botou pra participar do vídeo. Quem quiser participar do vídeo, pode pedir ali pra participar do vídeo que eu coloco. E a gente pode ver uma planta, alguma coisa e já bate um papo. Bom, vejo que tá todo mundo ok. Então, tá. Gente, essa era a ideia inicial, né? Mostrar pra vocês como é rápido depois que faz a Aramagem. Porque isso aí eu já tinha feito antes, que é um procedimento mais lento, é mais técnico, é muito miudinho aqui. Não ia ter como mostrar pra vocês. Então, aí foi mais rápido, já deixa pronto. E só colocar no lugar aqui, só pra vocês verem. Pô, só chegou e colocou no lugar. Começando por baixo, vai subindo, vai espiralando ele todo até chegar no ápice. Fechou. Ok. Tá pronto? Não tá. Vai ter que estourar mais brotinho, vai ficar mais verdinho, vai ficar mais bonitinho. E é isso daí. Tá certo? Daqui a pouco eu vou colocar essas plantinhas aqui lá na Fujibonsai. Fujibonsai.com.br vai estar à venda também. Então, quem quiser, aí eu mando pra qualquer lugar. Valeu, galerinha. Então, muito obrigado por estar comigo aí até agora. E vamos aprender juntos sempre como fazer bonsai. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.